bora bora rapaziada rapaziada vamos dar uma volta hoje na escudonia aqui rapaziada na bebida mas tá muito frio rapaziada tempo deu uma mudada mas vamos ver se renda alguma coisa pra nós aí vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês vou ali rapaziada, tô caia tá lá vamos ver se renda alguma coisa aí rapaziada o cenário aqui é esse tem muito rastecudo no dia rapaziada eu vou dar uma esperada aqui hoje vamos ver se renda alguma coisa pra nós aí ou se renda ou se eu consigo filmar rapaziada muito rastecudo no dia tem muito rastecudo no dia muito rastecudo no dia rapaziada muito rastecudo no dia tem de vários passos tem de cotonia tem de rolinha provavelmente também aqui tem de asa branca rapaziada mas vamos ver se renda alguma coisa pra nós se renda alguma coisa aí eu volto com vocês aí rapaziada mas tá aí o cenário hoje é esse aqui ó show de bola tá aí tá aí tá aí tá aí Tchau. 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 Fala rapaziada. Botando aqui rapaziada. Finalizar o vídeo aqui rapaziada. Vai arrendir uma vitela ainda. aqui rapaziada já rendeu uma essa daquelas cordoninha rapaziada ainda rendeu fritândia rapaziada arrumando as coisas aqui rapaziada para ir embora deu show deixa aquele like aí para fortalecer e compartilha com os amigos aí rapaziada para dar aquela força tá aí rapaziada carabina saga aí os copcam aí lateral tubalista argã e o chile usado é o rifle pro max rapaziada tá aí ó rendeu frito ainda quem gostou deixa aquele like compartilha com os amigos e tamo junto rapaziada valeu até a próxima aí quem já vai render muito fruto aqui rapaziada eu dou rapaziada mas eu consegui efetuar o disparo numa essa que eu consegui abater rapaziada eu efetuei dois disparos nela faz falta em uma pcp uma hora dessa rapaziada faz falta de verdade mas se deus quiser aí eu vou conseguir uma coisa aí mas tamo aí ó tá aí ó show de bola frito garantido rapaziada tamo junto valeu